Diário de Santa Faustina A misericórdia divina na minha alma Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 393 Do Diário da Divina Misericórdia Assim nos fala Santa Faustina Durante uma conferência, Jesus me disse No cacho escolhido de uvas, és uma uva doce Desejo que o suco que circula em ti comunique-se às outras almas Rezemos Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso eletíssimo filho Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Santa Faustina Rogai por nós